Depois de mais de um mês, o programa Linha Dura volta ao cruzamento das ruas Universal com Travessa Lunar no bairro Jardim Brasília. Do dia 3 para o dia 4, uma forte chuva que caiu sobre a cidade de Uberlândia fez com que a enxurrada descesse em alta velocidade. E quando chegou aqui neste cruzamento, as bocas de lobo não foram suficientemente capazes de absorver a água da enxurrada e acabou derrubando muros, invadindo casas, danificando móveis, causando muito transtorno aos moradores. Depois da exibição da matéria, o programa Linha Dura recebeu ao vivo o Silas Guimarães que veio em nome da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Obras e disse que faria o possível para resolver o problema, para que os moradores não mais vivenciassem aquela situação do dia 3. Homens e máquinas da Prefeitura ainda trabalham no local 30 dias depois no sentido de reconstruir toda a estrutura para escoamento da água pluvial. Eu tenho aqui o Mauro, ele é engenheiro da Secretaria Municipal de Obras. O que foi feito até o momento? Nós fizemos uma nova rede com uma declividade mais favorável, porque a rede anterior tinha raízes de árvores e ela estava um pouco assoreada. Então agora com essa nova estrutura que nós montamos, ela vai ter mais fluidez. E além disso, a gente fez também uma alteração no grade, no cruzamento da Dr. Bezerra de Menezes com a Universal e a Interplanetária com a Travessa Solar. São cerca de 150 metros de reconstrução da rede. A rede que era muito reta tinha também um outro problema, né Mauro? Tinha muitas raízes que estavam obstruindo e havia parte da rede que estava inclusive danificada. Isso, exatamente. Com o passar do tempo, a gente tem que dar uma inspeção e verificar. E nesse caso aqui, a rede nova foi construída. A rede anterior, ela foi deixada, se caso chovesse, enquanto não terminássemos os trabalhos. Mas essa rede que está hoje, já está em operação, ela é 100% nova. Uma rede nova, toda rejuntada, com declividade suficiente. Então o pessoal não vai ter mais problema, se Deus quiser. E agora a obra entra na fase final. Já estão reconstruindo a estrutura do meio-fio. Posteriormente tem a construção da calçada e até a rua. Até a rua que perdeu a composição asfáltica, ela volta, vai ser totalmente refeita. Totalmente refeita. Então, quer dizer, deixando nenhum transtorno aos moradores. Inclusive, se for preciso, a gente vai lavar a rua, que é um período, esse barro, essa coisa toda. Vamos deixar em perfeitas condições para o munícipe de Uberlândia, que é o que ele merece. Isso é que é respeito ao cidadão. Exatamente.